Fala meu povo, vamos falar de campeonato brasileiro Série B Hoje tem o jogão de bola entre Brusque e Novo Horizontino Lembrando que os dois times, tanto o Brusque como o Novo Horizontino Vêm crescendo no campeonato Logicamente que eles não almejam mais Série A Dificilmente eles conseguirão acesso para a Série A do Brasileiro 2023 Porém, eles vêm pontuando muito bem na competição O Novo Horizontino vem de uma sequência boa de vitórias e empates Vem sendo dentro do campeonato nesse segundo turno muito consistente Viaja para Santa Catarina hoje, pega o Brusque muito fechado É muito difícil jogar com o Brusque em Santa Catarina Acredito que será um ótimo jogo Onde os dois times irão buscar sempre a vitória Pois é de suma importância a pontuação Para dar uma sequência boa dentro do campeonato Saudações, abraço!